Então, por exemplo, tem uma que a Ru fala que é quanto mais se sobe na vida, mais inimigo se tem. Migos, eu sou o Hernandes Castellamari e hoje o comentário é sobre finalmente a segunda temporada de Euforia. Gente, eu vou fazer vídeos semanais sobre os episódios, então se vocês gostarem, vocês já comentam aqui pra me ajudar. Eu não tenho nem 500 inscritos nesse canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. E eu vou comentar agora tudo sobre esse primeiro episódio da segunda temporada de Euforia. Se bota! Eu acho que uma das coisas principais que a gente tem que comentar aqui é o desenvolvimento e a participação da Zendaya. Gente, pelo amor de Deus. Eu queria começar lá do final porque eu vi na ficha técnica do episódio que a Zendaya assina como produtora executiva. E eu não sabia, quer dizer, eu não sei até o momento se ela também fez parte como produtora executiva da primeira temporada, mas só de ver o nomezinho dela ali assinando como, né, produtora executiva, eu fiquei muito feliz. Isso mostra o envolvimento da atriz com a série porque ela acredita na série, acredita tanto que ela paga pela série, gente. Pelo amor de Deus. Eu achei que esteticamente esse primeiro episódio ele tá bem mais dark, bem mais sombrio do que os da primeira temporada. Até mesmo porque lá na primeira temporada a gente tinha uma grande participação de neons neon azul, rosa, aquela coisa bem mais artística. Não que esse daqui não esteja, gente. Não tô falando isso. Eu tô falando de como as cores representavam muito bem o que os personagens ali da trama estavam sentindo. Então, por exemplo, aquelas lágrimas com glitter. Pelo amor de Deus, gente, era muito estiloso. Agora, aqui, a gente tem um senso, uma questão mais adulta e mais dark do que a série quer representar. Então, eu faço até uma comparação aqui com os Jogos Vorazes. Me desculpa aí o adendo, foi de última hora. Mas, por exemplo, quando a Katniss vai participar dos primeiros jogos pela primeira vez, ela tem aqui todo aquele desfile e tudo mais ela tá representada de uma forma. E quando ela volta pra fazer parte do Massacre Quaternário o estilo dela tá mais dark, tá mais sombrio, mais carregado. E é isso que eu acho que essa segunda temporada ela tá representando pra gente até agora. Então, por exemplo, tem muitos momentos agora em preto, em laranja, amarelo, até um tom avermelhado. E eu acho que isso configura muito bem o sentimento dos personagens ali dentro. Gente, peço desculpas aqui agora porque eu tive um problema técnico então a qualidade do vídeo não vai tá em 4K como eu havia programado mas vai tá bem feita assim mesmo. E olha só, eu fiz questão de fazer um roteirinho pra eu não esquecer de nada sobre esse episódio que tá muito lindo. A começar pelo nome. O nome do episódio é Trying to Get the Heaven Before They Close the Door. Então, é tentando alcançar o céu antes deles fecharem as portas. Quer dizer, a porta. Gente, pelo amor de Deus. Esse título, ele faz muito jus ao que os personagens estão sentindo. Então, por exemplo, nesse episódio acontece uma participação de uma personagem que até então não havia sido apresentada que é a avó do Fesco. Então, a Rue até começa falando que a avó do Fesco é uma gangster fodida. Daí, em menos de um minuto, a gente tem uma cena muito violenta em que tá acontecendo ali uma prática sexual e a avó... Nossa, eu até ri. Não tem graça, tá, gente? Mas é porque... Sei lá. Então, a avó do Fesco acaba dando tiros ali no pai do Fesco. Então, é uma cena muito pesada. E a partir disso, a gente tem o desenvolvimento de todo o background do Fesco. E é muito interessante. Então, a gente perceber como que esse personagem, ele vai sendo desenvolvido até chegar onde a gente chegou, que é o final da primeira temporada. Em que o Fesco, ele tá com o mouse na casa dele e tá tendo ali uma cobrança. E o personagem do S-Trey, ele aparece dando martelada em todo mundo. Meu Deus do céu! E é uma cena muito pesada. E, em contrapartida, a gente tem em conjunto a essa cena de background do Fesco, a gente tem meio que o nascimento do S-Trey. Então, ele foi deixado na casa da avó do Fesco como uma moeda de troca ali, né, de uma mãe que é drogada. Então, a mãe meio que prometeu o bebê... Ah, deixa o bebê aí que depois eu vou pagar, tá? Pera aí! Só que a mãe nunca apareceu. Então, a avó do Fesco adota o S-Trey, né? Ele fica ali fazendo parte da família. E é super interessante ver como a avó do Fesco, ela é bem... Ela é muito louca. Ela é muito espojada, sei lá. Ela é muito doidona. Apesar das loucuras que ela fala, né? Que nem é loucura. Então, por exemplo, ela costuma dar alguns conselhos pra ele. Deixa eu até pegar aqui. Gentileza não existe. Nunca se apaixone. É um tapinha na nossa cara, né, gente? Então, com o passar dessa relação entre os dois, a gente tem um momento chave na vida do Fesco, que é quando ele foi, ele vai interferir em um serviço ali da avó, né? Que a avó tá batendo muito num cara e ele aparece pra tentar falar Vó, peraí! E ela atinge o Fesco. Com isso, ele fica dois meses, parece que em coma, e quando ele acorda, tá totalmente mudado. As coisas estão mudadas, a avó não consegue falar sobre isso, sobre o que aconteceu, e a avó sofre um mal súbito, um infarto, que a gente não entende muito bem a explicação do médico, e ela fica acamada. Então, a gente acaba conhecendo essa personagem que tá acamada lá na primeira temporada, com um background maravilhoso. Eu, particularmente, gostei muito dessa história dela. Dou todo apoio pra essa avó. Brincadeira, gente. Misericórdia. Mas eu gostei bastante dessa personagem. E depois de todo esse background, a gente tem a interação da Rue, do Fesco e do Astray. E eles estão indo ali pra uma boca de fumo, pra pegar uma mercadoria bem sinistra, quando a Rue, ela conhece a Faye, que é uma menina que tá ali, no meio dessa boca de fumo, e elas acabam sendo meio que pegas, sequestradas ali no meio dessa entrega. E é muito interessante ver o como que as coisas em euforia são bem montadas. Por exemplo, quando a Rue tá conversando com essa Faye, a Faye, ela pega uma seringa de heroína e começa a injetar. E a seringa é largada ali no carro. Depois disso, lá na frente do episódio, a gente vê que a Rue, ela tá procurando a Jules numa festa, e ela encontra essa seringa de heroína. E ela começa a se drogar. Então, tá vendo como que as coisas em euforia são muito bem montadas? Nada que tá ali é de graça. Então, quando os caras pegam a Rue e a Faye, elas vão ali pra dentro de uma casa que tem uma gangster mulher, que a Rue depois fica maravilhada em ter uma mulher que controla o tráfico. A Rue fica muito animada. E tem todo um desenvolvimento ali de nudez. O cara pede pra todo mundo tirar a roupa, pra ficar nu. A Rue não quer tirar. E ele pega e leva pro banheiro. Eu achei até que ia ter uma cena um pouco mais grave. Mas acaba que tudo se resolve. Eles pegam a mercadoria. E a Rue fica muito maravilhada com a mulher que tá ali sendo controlada. E é muito legal ver essa questão, porque a gente acha que a mulher, ela é a camada, a Lori. Ela é a camada. Ela tá lá deitada e não tá fazendo nada. E do nada, ela vai direcionando os capangas dela. Vai, vê se tem escuta, vê se tem isso, tem aquilo. Depois que tá tudo ok, ela levanta e direciona todo o negócio ali. É sensacional. Aí a gente tem a apresentação de todos os personagens, né? Então aparece o Nate, aparece a Cassie, a Maddie, a Lexie. Todos esses personagens que na primeira temporada, eles tiveram muito destaque. E eles estão ali com um background muito bem estabelecido. Então a gente entende muito bem as emoções, por exemplo, da Cassie. A Cassie, ela, na primeira temporada, ela teve um aborto, então a gente acha até mesmo que ela terminou o relacionamento dela com o McKay. E ali, quando o McKay aparece, a gente tem toda uma conversa entre eles. Enfim, eu não gosto muito desse casal. Eu acho um casal meio tóxico. E até mesmo, quando o Nate tá comprando bebidas e vê a Cassie, esse momento antes da festa, quando ele vê a Cassie e oferece carona, a gente já entende que vai acontecer alguma coisa ali entre eles. Só que é muito sensacional o que a série faz em colocar os personagens em perigo e a gente achar que eles vão... que eles vão sofrer um acidente. Só que aí, depois, eles já estão dentro da casa e estão ainda no banheiro fazendo sexo. E a Mad, que é a ex do Nate, tá lá batendo na porta e toda... Gente, pelo amor de Deus, essa cena me tirou do sério. Eu fiquei assim, ó, palpitando de ansiedade e a Mad batendo e o Nate e a Cassie ali dentro do banheiro. O Nate joga a Cassie dentro da banheira. Quer dizer, joga não. Eles não mostram isso, mas a Cassie aparece dentro da banheira. O Nate sai e a Cassie fica ali com o telefone. Meu Deus do céu! E se esse telefone toca? E não é que o telefone toca. O telefone toca, gente! E quando a Cassie tá ali dentro da banheira, a Mad entra junto com o Travis, que é um cara que tá lá na festa, meio perdido, querendo, né, se drogar, porque todo mundo ali na festa se droga. E é tão normalizado as coisas em euforia que quando o celular da Cassie toca e o Travis vai ver a Cassie dentro da banheira, ele vê uma pessoa ali desmaiada. E ele até comenta... Ai, ó, tem uma menina aqui desmaiada. E a Mad... Ah, tá, ok. Então, ok. Vamos embora. E ela não vê. E é muito bom. Meu Deus do céu! É espetacular. E nisso, o Nate tá de fora assistindo tudo. Então, no teaser, quando aparece ele tampando, assim, a boca da Cassie, eu até pensei que poderia ser algum tipo de agressão. Só que não. Eles estavam ali... Ele meio que tava traindo a Mad. E é uma traição dupla, né, gente? Vamos combinar? A Cassie traiu a Mad e o Nate traiu o McKay. Porque ambos são melhores amigos um do outro. Ai, que loucura. Como a montagem... Isso eu tô falando agora da montagem da série, ela fica... Ela fica frenética. Porque quando a Cassie sai do banheiro, tá o Nate ali olhando, aí a Cassie aparece, e a câmera gira, e o McKay pega a Cassie, vai conversar no quarto. Gente, é... Meu Deus do céu! É muito louco! Muito louco mesmo! E uma coisa que talvez tenha me deixado, assim, um pouco triste, foi ver que a Kit Kat, ela tá ali com o Ethan, ela tá até feliz, e desenvolvendo uma amizade com a Jules. A gente entende, então, que elas ficaram mais amigas, ficaram mais próximas. Só que a Kit Kat não aparece muito nesse primeiro episódio. Só que quando existem ali uns flashes de luz na cara, no rosto das pessoas, na virada do ano, a gente vê que quando o frame vai pra cara da Kit Kat, ela tá carregada, ela não tá feliz, ela tá reflexiva, com uma cara meio, sabe, pesada mesmo. Então, talvez ali, tá acontecendo alguma coisa, quer dizer, talvez não, está acontecendo alguma coisa com a Kit Kat, que ainda não foi mostrado. Mas aí, eu já falo pra vocês, que talvez isso seja um pouco proposital, porque na primeira temporada, a gente acompanha o desenvolvimento da Kit Kat mais aprofundado, e a gente conhece o background da Kit Kat no episódio 3, que é aquele episódio que ela tá, ela se afunda de tomar pina colada, e ela fica mais gorda, e o namoradinho termina com ela. Então aí, ela se descobre como uma fanfiqueira, né, uma escritora de fanfics fortíssima, e toda essa coisa aí da história da Kit Kat, que é bem apontada. Então, não me surpreende que ela não esteja sendo desenvolvida nesse episódio, visto que temos oito episódios aí pra gente ter o desenvolvimento da Kit Kat. Só que eu já fiquei sabendo que talvez a gente pode se frustrar com essa história dela. E eu já tô aqui meio que palpitando. Uma outra personagem que também aparece pouco aqui, mas a gente já tem uns flashes de que vai ser desenvolvida durante a temporada, é a Lexi. A Lexi, ela era a melhor amiga da Ru, na primeira temporada, e ela é irmã da Cassie. E ela tem ali um desenvolvimento, né, uma conversa muito bem aprofundada com o Fesco. E é muito interessante o olhar dela. Ela fica olhando, ela presta muita atenção. Então, eu já até adianto aqui, quando o Fesco vê o Nate, e eles vão conversar, e o Fesco acaba, o Fesco destrói a cara do Nate, meu Deus, que cena! Que cena! Quando o Fesco faz isso, a gente tem a Lexi olhando ali de pano de fundo, e tendo algumas reações que são muito fortes, e eu acho que isso vai ser muito bem mostrado no decorrer dessa temporada. Gente, eu tava olhando aqui no meu roteiro, e olha o absurdo que eu acabei escrevendo, olha só. Acontece muita coisa, um cara entra no banheiro, a Cassie sai, a câmera vai pra lá e pra cá, e o McKay pega a Cassie, vai conversar no quarto, e a irmã da Lexi fica perguntando pra todo mundo por que a Cassie tá estranha. Meu Deus do céu! Eu amei a energia caótica desse episódio, disso que eu escrevi aqui, gente. Meu Deus, é uma loucura. Então, eu peço que vocês já curtam esse vídeo, e comenta aqui se você tá gostando. Sei lá, vai que não tá. Me fala aí o que eu preciso melhorar. E eu resolvi deixar a descrição desse casal pro final, porque é um casal que tá muito sentimentalmente atrapalhado, que é a Rue e a Jules. Elas ficam fugindo, na verdade, a Rue fica fugindo da Jules o episódio inteiro, tanto é que quando ela encontra a seringa de heroína lá no carro, ela resolve se drogar, e ela acaba conhecendo o Elliot. E eles... Ai, não sei o que, se você não contar o que você tá usando, olha o conto que eu tô usando. E... Meu Deus do céu, é muito caos. Muito caos. Então, acaba que ela vai passando mal, o coração dela vai parando, e a gente tem até... Sei lá, a Rue, o que vai acontecer com ela? E o Elliot meio que salva ela. Então, a gente já entende que o Elliot, além de conhecer muito bem sobre esse universo, ele tem algumas ferramentas ali pra auxiliar. E ele acaba auxiliando a Rue a se recuperar, e a Rue vai pra fora e acaba encontrando com a Jules. E elas têm ali uma conversa que eu talvez achasse que serviria mais pra gente, entendeu? Porque é bem... É bem breve a conversa, mas muito pontual. Então, a Jules acaba perguntando por que que a Rue voltou a usar drogas, e a Rue acaba falando que é quando, né, a Jules deixou ela. Então, esse momento é bem pontual pra gente entender como que essa relação das duas, como que as duas se prejudicaram. E é bem forte, é bem rápido, eu achei que fosse um pouco mais demorado, visto que, por exemplo, sei lá, cenas de um casamento, tem um converseiro danado, em Euforia, as imagens falam mais. E eu gosto bastante disso. E a gente fecha esse episódio, então, com um beijo das duas, que pra mim foi muito legal. Só que eu espero que elas voltem a se falar mais, com certeza, pra gente entender mais o que cada uma tá sentindo em relação à outra. No fim, gente, eu queria logo que essas duas se casassem e fossem ali pra Flórida pra viver um grande romance. Ai, que horrível. Eu fecho esse primeiro episódio com a nota 10, superou muito as minhas expectativas, embora eu achasse que a questão da direção de arte, da fotografia, fosse um pouco mais em torno do que a primeira temporada foi. Então, eu achei o nível um pouco mais baixo do que o da primeira temporada, mas não tô falando que eu não gostei. Eu gostei bastante, acho uma temporada muito mais madura, muito mais séria, muito mais dark. E eu gostei, quero muito saber dos próximos episódios, principalmente com esse final, o Fesco acabando com a cara do Nate, meu Deus do céu. E a Ru fala, caralho, tipo, aí acaba. Meu Deus do céu. Meu Deus. Menção honrosa pra aquele momento em que estão sendo disparados flashes em cada personagem e a gente vê na reação deles que nenhum ali tá visivelmente bem. Então, cada um tá vivendo um drama e eu espero muito que esse drama seja muito mais aprofundado no decorrer dos episódios. E é isso que a gente espera, né? Porque as séries, elas têm esse caráter de evolução e de desenvolvimento de personagens. Amigos, curtam o vídeo, deixem o like porque é muito importante pra mim. Vou trazer vídeos semanais cobrindo os episódios de Euforia. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês querem que eu melhore nos vídeos porque eu tô aprendendo aqui a mexer agora. Espero que tenha gostado. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 E aí Tchau! Obrigado.